Rallyu e Zeynep se tornaram refém do agiota, resumo do frágono do episódio 55 de Rusgar Lipepe e Colina Ventosa, vem cumprir comigo, deixa seu like aqui no vídeo. Rallyu que foi tentar salvar Zeynep acabou ficando preso também e ele está dando a maior força para ela. Mas Rallyu não deixa barato, ele começa a culpar Zeynep, ele fala que foi por causa da teimosia dela. Zeynep chorando ela fala, eu não sabia que eles eram agiotas, porém ela pergunta para ele, eu não deveria ter feito nada enquanto você destruiu os meus sonhos? Zeynep fala para Rallyu que está muito assustada e ele fala baixinho para ela, não tenha medo, eu estou aqui. E o sequestrador se aproximando de Zeynep ele fala, eu achei que esse tipo de amor acontecia nos filmes e ele quer fazer um carinho no rosto de Zeynep, porém Rallyu enlouquece e grita com o sequestrador dizendo não toque nela. E o agiota pede para matarem os dois, mas Rallyu fala para Zeynep que ele só tem uma saída, que é desarmar os sequestradores e ele consegue desarmar um e desamarrar das cordas também. E a vovó Zunuti ela começa a sonhar com Zeynep e ela fala, Zeynep tenha cuidado. Zeynep quando está fugindo ouve-se o barulho de um tiro. Agora nos resta saber quem foi baleado, vocês acham galerinha que foi o Rallyu ou foi a Zeynep ou nenhum dos dois? Diz aqui nos comentários a sua opinião. Ah, e não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se inscreva aqui no meu canal do Youtube se você não é inscrito. E não esquece de deixar o seu like no vídeo.